Amar Você E ter ao mesmo tempo desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom amar você Horas, dias, meses Anos, luz, a te amar Ontem, hoje, sempre Eternamente eu vou te amar Em águas claras que naveguei Em teus espaços no ar voei Venha, volta ao mundo Quando te encontrei Quando encontro no céu e o ar O sol e a lua se namorar Venha, volta ao mundo Ao te encontrar É dar prazer E ter ao mesmo tempo desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom amar você Horas, dias, meses Anos, luz, a te amar Ontem, hoje, sempre Eternamente eu vou te amar Em águas claras que naveguei Em teus espaços no ar voei Venha, volta ao mundo Quando te encontrei Quando encontro no céu e o mar O sol e a lua se namorar Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Em teus espaços no ar voei Em teus espaços no ar voei Venha, volta ao mundo Venha, volta ao mundo Quando te encontrei Quando encontro no céu e o mar O sol e a lua se namorar Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Venha, volta ao mundo Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Obrigado.